E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Saudações a todos, eu sou o Dinho Silva e esse é o nosso canal Dinho Seu Pesado Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo então, hein? Iniciar o dia de trabalho Lubrificar, vou lubrificar a máquina Sozinho Ah, Dinho, mas sozinho é ruim, é Sozinho é ruim Quando não tem a ferramenta certa, né? Olha aqui, galera Agora eu tenho um Uma ferramenta diferenciada Para poder trabalhar Olha aqui Desfocou um pouco, deixa eu focar na peça Deixa eu focar na peça Olha aqui, galera Pedir para o dono da máquina Eu vi isso aqui na internet Pedir para o dono da máquina comprar um desse aqui E ele comprou E o negócio funciona bom, hein? Faz o serviço de engraxamento sozinho Não precisa estar Incomodando, pedindo para o cliente ajudar Fica chato, está pedindo para ajudar Tem vezes que a máquina passa da hora de engraxar Que não quer incomodar Acabou esse problema Só que eu quiser engraxar, eu paro a máquina e eu mesmo engraxo Sozinho Mesmo que eu tiver E tem vezes que a gente está nos lugares aí Isolado, sozinho Até que venha alguém para ajudar A máquina já está gritando Então agora Tem uma ferramenta aqui para poder engraxar Vamos engraxar a máquina então Já limpei os bicos ali tudo Já está tudo no jeito Vou posicionar o celular Pronto Então vamos fazer a lubrificação, hein? Vou Começar aqui Aí daqui a pouco eu mostro de pertinho O bico trabalhando Mas Segura que é uma beleza, hein? Precisa se incomodar Pressiona aqui Ele abre Já limpei aqui, está tudo limpinho Segurou lá Toma ali bombado, hein? Ó E está indo graxa Já saiu Com outro bico você não consegue fazer isso aqui, ó É uma mão segurando o bico E a outra bombando a bomba de graxa Não dá certo, não? É, está precisando, né? Eu estava mexendo com barro Com água ali, ó Aí Suja mesmo assim Desgasta A graxa sai Borracha do que está agora Vou arrumar depois Tá, sai Não dá mais Olha aí que beleza, galera Pronto Eu só dou uma bombadinha Aqui para Para entupir o buraco Não faz força nenhuma E vamos continuando aqui, ó Mesmo processo Aperta aqui o gatilho Prendeu lá Logo cedo Vai esquentar logo Saindo, né? Encheu que derramou Engraxar esses aqui Da Principal primeiro Que é o que está na frente Do vídeo Eu gostei, ó Gostei mesmo Mas para Praticidade De você ter que fazer Sozinho Olha esse barulho Que vocês estão vindo aí, ó De uma catraquinha Tem ali o forno Trabalhando sozinho Aqui é automatizado A cerâmica, né? Estou aqui na cerâmica O dono da máquina Tem uma cerâmica E aí o sistema ali É automatizado Para poder queimar Queimar o pó de serra Queimei o pó de serra Vamos cuidar aqui da máquina, né? Nós não Vamos começar o nosso Dia de trabalho Olha que beleza É um pouco pesado Porque está novinho Aqui, né? Aí Está pesado mesmo Mas É bom, hein? Vai esperar alguém chegar Alguém Aí o cara já quer ajudar Meio sem querer ajudar Já encheu Eu encho esse buraquinho aqui Quem é operador sabe Só para Não entrar barro Quando for Engraxar de novo É só tirar a graxa O barro, né? Uma dica Para a galera Que está iniciando aí Encher os buraquinhos Para os graxeiros Aqui com graxo É mais fácil Limpar depois Vamos lá Está lá enganchado Vou mostrar para você Agora a máquina enganchada Já saiu Tem que engraxar a máquina Moçada Embuchamento também Tem que pôr graxa Esse aqui encheu bastante A questão de engraxar sozinho É que você tem que estar Sempre vigiando Um vacilinho Que você dá aqui Derram a graxa Do que é lado Igual aqui Vou enganchando para cá Olha que beleza Rápido E fácil E prático E prático E prático E prático E prático E prático Tem que cuidar Tem que cuidar Da mangueira Para a mangueira Não ficar fazendo pressão Para ele ficar O mais reto possível Ele trava Mas só que tem que deixar A mangueira A mangueira folgada Para não ficar forçando Vocês viram Eu trabalhei na mangueira O tetodo aqui Para manter Ele reto Vou Com as minhas mãos Aqui Vou usar um pouquinho Primeira vez Que eu estou usando Esse tipo de ferramenta Eu gostei Bastante Agiliza o processo Esses dois de baixo É o que mais gasta Que está mais dentro Água Coloca a graxa Essa é a hora Que Muitos aprendizes Não gostam Gostam de estar Só na caminha Aqui é a hora Do aprendiz Aqui É da hora De ter um Que vão me ajudar Uma bombadinha Aqui Só para encher Aqui Encerra Vou mostrar para vocês Para encerrar o vídeo Ó Comecei a cançar Gordinho Cansou Ainda falta Alguns bicos Hoje eu vou dar Uma geral Nessa máquina Aí Eu Entendi Conversando Mas teve Bom Olha o tanto de graxa Que veio aqui em cima Aqui embaixo Saiu também Olha aqui Olha que beleza Bem graxado Né Aqui Os superiores Aqui Da biela Do H Olha aí Falta mais esse aqui Tá travado Aí Ó Ó Não vou ficar Também forçando demais Mas ele tá Como 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 promete Lá né Deixa eu limpar aqui Para não Não ir terra Eu limpei Mas aqui Na hora de tirar Aqui Pega as beiradas Ali Ó a ferramenta Funcionando Aperta aqui Ele abre A biqueira Aí Colocou lá Soltou Tá travado Olha aí Ó Engraxando a máquina Sozinho Positivo Pessoal Então é isso aí Encerrar esse vídeo Por aqui Que ainda falta Mais uns 10 biques Para poder engraxar E vamos iniciar Nosso tipo de trabalho Tudo bom para vocês Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Tudo bom Tchau Tchau Tchau